E, desde janeiro, como médica clínica de telemedicina. Ah, legal. Então, também, agora fazendo telemedicina. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, aproveitando, você falou que se formou no Rio de Janeiro. Eu também me formei no Rio. E conheço bem lá a terrinha. Mas você não saiu muito de perto da praia. Foi para Santos, né? É, eu só saí de perto da praia nos dois primeiros anos. Eu fui para o interior da Bahia com um convite. É, recém-formada para uma unidade básica de saúde. Fiz dois anos de UBS. E pulei para o litoral e para a emergência, né? No pronto-atendimento, emergência. Aquela vida louca. Sim, bastante plantão, né? Mas o sotaque de carioca ficou. Misturado, né? É. Talvez aqui em Santos ele está voltando mais, né? Tem muito carioca aqui, então está voltando um pouco mais. E aí você falou da telemedicina, que você começou a fazer desde janeiro, né? E aí vamos, né? Já que você fez o curso de formação telemedicina na prática, né? Como é que você me conheceu? Como é que você achou o curso de formação telemedicina na prática? E conheceu o meu material? Bom, eu tive uma cirurgia muito grande, sim. Eu fui um presente da pandemia, certo? Eu descobri, assim, no finalzinho de dois anos de... pandemia, daquela linha de frente, um aneurisma dentro do coração. Foi, assim, uma loucura. Tive uma cirurgia muito grande e, obviamente, não podia mais trabalhar no início, né? E, no final pós-cirúrgico, eu fiquei pesquisando, né? As coisas que tinham na internet, vasculhando as novidades, vasculhando as coisas. Até que eu me deparei no Instagram com alguma coisa que falava mais da telemedicina, né? Tive um convite da minha empresa, que eu trabalhava fora do hospital, para fazer uns plantões presenciais. Contei o que estava acontecendo, né? Perguntei se não tinha telemedicina. Ela disse que tinha e que ia me passar o contato. Me passou, comecei a trabalhar com a telemedicina, né? Assim, meia descrédula ainda, né? No início é assim mesmo, né? Tem que conversar que eu era muito discreto ainda. Achava muito estranho, né? A coisa da tela, a coisa assim, gente, como é que eu vou atender um paciente sem... Botar a mão no paciente, né? Aí eu fui procurando algumas coisas no Instagram, na internet, até que, assim, esses anúncios sugeridos, né? No Instagram, veio você. Aí eu olhei um... Tipo... Acho que não foi nem live, mas foi tipo uma chamada dessa, né? Olhei, achei interessante. Resolvi escrever o workshop. Ah, sim. Aí também não larguei mais vocês, né? E depois você escreveu ali no workshop também, né? O material vem, né? Vem. Vem. Aí eu fui conhecendo outras pessoas, né? Dentro desse núcleo, né? Através até de vocês. E... E fui pesquisando mais, né? Certo. E sabe que na tua história, tu falou daquele período, né? Teve o quadro lá, né? Que você contou, né? Do pós-operatório e tudo. E eu vejo também a telemedicina muito importante pra nós, como médicos, ter essa possibilidade de poder continuar exercendo a medicina quando a gente tem um período que não pode exercê-la de forma presencial, né? Ou, às vezes, né? Tem pessoas que podem ficar até permanentemente sem poder se deslocar até um local pra trabalhar, né? Presencialmente. E, dessa maneira também, além do médico poder continuar exercendo a sua profissão, também é uma força de trabalho dentro do sistema de saúde que ele não perde, né? Porque imagina, o sistema de saúde, né? Com um profissional com 15, 20 anos, às vezes, formado, né? É um profissional que tem uma importância grande ali pra tudo andar, né? Vamos dizer assim. Então, é importante manter essa mão de obra ativa ali também no sistema de saúde, mesmo que ela não possa ir presencialmente. Então, foi o caso, como você falou, né? É, eu tava numa fase, assim, que realmente eu não podia sair de casa, né? Ainda tava um pouquinho da pandemia, não tanto como a gente pegou trabalhando, mas era uma fase que eu tinha três meses de uma cirurgia que eu tiro o coração pra fora e botei de novo, pra dentro, né? Sim. Eu tenho uma válvula mecânica, então era o tipo da coisa assim, como é que eu ia me enfiar dentro de um hospital, apesar de não ter nada que impedisse, mas como é que eu ia enfiar dentro de um hospital com uma pandemia ainda rolando, né? E como é que eu ia estar dentro de um pronto atendimento, dentro de uma sala de emergência, no período que eu tava, né? Era uma loucura, não tinha uma coisa assim que não existe, né? É impossível. Então, e tinha que fazer alguma coisa, né? Uma porque o bolso ia furar, né? O bolso já tava pesando. Outra porque é uma sensação horrível você ficar parada. Ah, sim. É. Fácil. No final de 2020, eu tive que cumprir o isolamento, né? Por questão do Covid. E aí, naquela época, a gente tava fazendo o isolamento de duas semanas, né? Aí, eu fiquei, né, duas semanas, né? Eu falei, porra, ficaria ali sem fazer nada, né? Não, mas eu tenho a telemedicina, né? E aí, eu pude continuar. Ajustei minha agenda com os pacientes que eu já tinha de consultório, que poderiam ser letivos pra telemedicina, foi ofertado, eles quiseram. Tinha empresa que eu tava também prestando atendimento já por telemedicina, né? E aí, eu pude manter a minha atividade, né? E até porque eu não fiquei com quadro, assim, que, né? Só tinha que cumprir o isolamento mesmo. Então, a telemedicina ajuda muito a gente também a se manter, né? Trabalhando, ativo, né? Muito bem. E, doutora, antes de você introduzir ali, né, a telemedicina no teu dia a dia, o teu foco era mais, assim, emergência, presencial? Como é que era antes da telemedicina? É, meu foco era, principalmente, os últimos, acho que, os últimos oito anos era emergência e pronto-atendimento. Né? Então, era um foco, assim, totalmente diferente do que eu faço hoje, né? E plantões, né? Plantões, às vezes, virando noite. Virando noite, plantões. E você também precisava se deslocar muito, tipo, viajar pra outra cidade? Eu morava em Fortaleza e atravessava Fortaleza quase 40 minutos, uma hora, pra uma cidadezinha próxima, né? A região metropolitana de Fortaleza. Pra trabalhar no hospital de uma grande empresa. Certo. Foram seis anos, assim. Seis anos viajando. É, é. Certo. Então, você contou um pouquinho, né? Mas por que que você decidiu, então, fazer a telemedicina, né? E desse problema ali do aneurismo? Você também entendeu como uma opção pra sair um pouco desses plantões presenciais? É, assim. O grande coisa foi, primeiro, a necessidade. Com a necessidade, veio a... A ideia que fica, né? Que começa a ficar claro pra gente é que aquela vida é louca, né? E que a gente precisa ter uma qualidade de vida. Depois que você passa um susto desse, a gente para pra pensar na qualidade de vida, né? Sim. E a telemedicina traz isso pro médico, né? Não só pro médico, como pro próprio paciente, né? Não só pro médico, como 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 pro médico,